OUÇAMOS TODOS Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Evangelho para Além dos Templos, ou dos Tempos. Nesse domingo, a liturgia das igrejas celebra a festa de Pentecostes, ou seja, o quinquagésimo dia da Páscoa. É a conclusão da festa pascal e, ao mesmo tempo, o seu fruto mais profundo, a manifestação do Espírito Santo, a ventania do amor divino sobre todo o universo, a Divina Ruá. Vale a pena conversarmos um pouco sobre o que significa Pentecostes. Darlan, nosso companheiro, pode começar aí falando um pouco sobre o que é o significado dessa expressão Pentecostes? Salve, salve, Ana. Salve a todos e todas que nos acompanham sempre nessa alegria de celebrarmos juntos cada semana e refletir sobre o Evangelho Além dos Templos, ou seria Além dos Tempos? É bom lembrar, Ana, que a festa de Pentecostes é uma festa que até hoje existe também no judaísmo. É a festa das semanas, ou seja, a festa das colheitas. O que é que tem mais de curiosidade da festa de Pentecostes? É, e como você falou, já citou aí o judaísmo, né? No judaísmo, o Pentecostes é a festa que agradece a Deus o dom da aliança do sinal, ou seja, celebra o casamento entre Deus e o seu povo. Também, Ana, lá no livro do Atos dos Apóstolos, foi numa festa de Pentecostes, em Jerusalém, 50 dias após a Páscoa de Jesus, que o Espírito Santo desce sobre os discípulos e discípulos que estavam reunidos e reunidas no Senado. Beleza. Então, agora vamos ao Evangelho dessa festa. É João 20, 19, 23. É a retomada do Evangelho que já meditamos no segundo domingo da Páscoa. Então, conforme os atos dos apóstolos, o Espírito Santo foi dado aos discípulos 50 dias depois da Páscoa. Esse Evangelho diz que foi no mesmo dia, no mesmo domingo da ressurreição. Marcelo, querido, vem aqui para a roda e conta para a gente por que existe essa divergência, como é que podemos compreender isso. Olá, pessoal, que alegria estar juntos. Pois é, Ana Helena, não acho que seja uma questão de divergência. É uma questão de ponto de vista, de enfoque. Um enfoca de um jeito, o outro enfoca do outro. Quer dizer, sem dúvida, os atos dos apóstolos dizem que a manifestação do Espírito Santo para todo o universo foi 50 dias depois da Páscoa. Ele desceu em formas de línguas de fogo. Então, conta essa história. Para o Evangelho de João, há dois momentos fortes de entrega do Espírito. O primeiro é na própria morte de Jesus. O Evangelho diz, chegou às três da tarde, Jesus disse, tudo está consumado. Quer dizer, tudo está completo. E aí ele inclina. E o Evangelho diz, entrega o Espírito. Entrega a quem? A nós. Ao mundo, a todas. E aí... Mas ele entrega com a morte e pronto. Na hora da ressurreição, no domingo da ressurreição à tarde, conforme o Evangelho de João, ele encontra o grupo numa casa fechada, todos e todas com medo, muito para baixo. E ele sopra sobre eles e elas. E esse sopro é como o sopro de Deus, aquele primeiro sopro que a Bíblia diz que Deus soprou e o homem que era feito de barro se fez vida. Então, é uma vida nova que Jesus dá, Jesus ressuscitado, ao soprar sobre os discípulos e discípulas, e soprando, ele diz, vão e enviam ao mundo. Então, uma coisa não exclui a outra, não há como se fosse uma polêmica. Eu acho que são complementares. E é muito interessante o fato de que os discípulos, nesse Evangelho, recebem o Espírito como o primeiro sinal da ressurreição de Jesus. O que é o Espírito é essa energia de vida, de amor, de perdão. E Jesus diz, eles se enchem de alegria. Jesus diz, a quem vocês perdoadem, serão perdoados. Portanto, é uma energia nova, diferente. E é isso que é receber o Espírito. Excelente. Marcelo, como sempre, a gente faz uma ponte do Evangelho que a gente está refletindo com o cotidiano. E esse Evangelho nos diz que o Espírito Santo se manifestou sobre a comunidade, os discípulos e discípulas. E aí você trouxe muito bem, numa casa onde estavam todos reunidos. E o que me chama a atenção nessa passagem é que não foi necessariamente no templo, numa sinagoga. Como que a gente pode traduzir, como que a gente pode comentar sobre essa curiosidade, fazendo aí uma ponte, fazendo aí um cruzamento, como a gente sempre gosta de fazer nos Evangelhos? Eu acho muito importante essa ligação que você faz, para dizer que antes de a Igreja se transformar em religião de templo, religião de culto, ela foi comunidade doméstica. E a Igreja doméstica, que quando a gente usa hoje a palavra Igreja doméstica, o pessoal entende que é a família, o pai, a mãe e os filhos. Mas não é. É o que na América Latina se chamou comunidade eclesial de base, comunidade cristã popular. Chame como quiser. Em igrejas evangélicas falam em igreja em quadro, igreja em famílias, mas em famílias de vizinhos, em famílias, quer dizer, não é, não é, não corresponde igreja, família, pai, mãe e filhos. No encontro de irmãos. Uma comunidade de base. E, nesse sentido, é muito interessante que é uma comunidade assim que Jesus dá o Espírito e envia em missão. Eu acho interessante frisar o nome do nosso programa, né? Evangelho para além dos tempos, né? Que tem tudo a ver com isso aí que foi colocado, né? A proposta de igreja em saída do Papa Francisco, né? Tá de acordo aí com essa comunicação toda. Marcelo, o Evangelho diz que o dom do Espírito é consequência da ressurreição de Jesus, né? É o Cristo ressuscitado que nos dá a paz, nos devolve a alegria, nos confirma o perdão de Deus e pede que sejamos testemunhas deste perdão. Mas parece que ele diz que quem a comunidade perdoa, está perdoado. E quem a comunidade não perdoa, não está perdoado. Quer dizer, é a comunidade que decide, Marcelo, é isso mesmo? Ou a interpretação tem que ser outra? Acho que é uma tradução errada. O perdoar e não perdoar, não está no texto do Evangelho. O que está no texto do Evangelho, a palavra remissão. Eu poderia traduzir essa palavra hoje pela palavra responsabilizar. A quem vocês responsabilizam, será responsabilizado por Deus. A quem vocês liberam da responsabilidade, será liberado por Deus. Não se trata... A missão de Jesus é sempre perdoar. Não existe um caso de não perdoar. Mas na igreja antiga, na igreja primitiva, havia disciplina como se fosse um processo. Então, quando você liga a culpa a alguém, a pessoa se torna penitente, deve cumprir a penitência e, a um determinado momento, ele é absolvido. Então, o que o Evangelho está falando é, a quem vocês absolvem, quem vocês liberam, está liberado. A quem vocês dizem, olha, tem que cumprir a penitência, vai cumprir. Então, é uma dimensão mais disciplinar da comunidade, mais pedagógica. É um processo. Não há uma questão de não perdoar. Todo mundo é perdoado. Agora, quando a gente fala de perdão, o perdão supõe justiça. Hoje, Ana Helena, na pastoral carcerária, está se propondo justiça restaurativa. O que é justiça restaurativa? O que acontece é o seguinte. Imaginar aqui, ou na cidade da gente, um homem, um companheiro, mata um outro colega. Esse homem morto era pai de família, a mulher fica viúva com filhos pequenos. O que matou vai para a cadeia. E quatro, cinco, seis, oito, dez anos, diz quanto tempo, ele é libertado e pronto. Mas o que é que ele ir para a cadeia resolve o problema da mulher viúva e dos filhos? Nada. O que é que a sociedade fez? Vingou? Foi uma vingança? Uma punição e pronto? A justiça restaurativa diz não. No lugar de colocá-lo na cadeia, responsabiliza ele pelo que cometeu. A vida não vai voltar, não vai refazer a vida do homem que morreu. Mas, por exemplo, se diz que você vai pagar durante dois anos, você vai sustentar a família do homem que você matou. A sentença é essa. Entendeu? Então, o que a comunidade de João está dizendo é a quem vocês perdoarem, será perdoado. A quem vocês ligarem essa culpa, responsabilizarem, será ligado. É só isso. No mínimo, profético, eu diria. Que, sadeus, cheguemos a esse nível de pensar a justiça. Já está sendo, no Brasil, trabalhado pela pastoral carcerária e se chama justiça restaurativa. Muito bom. Muito bom. Marcelo, neste domingo, é celebrado em toda a igreja o que é chamado popularmente da festa do Espírito Santo. E a gente, claro, assim como muitas passagens, vê diversas interpretações e que o Espírito desceu, que o Espírito encarnou e Pai e tal. Vê diversas nuances a respeito do Espírito Santo, do que é esse Espírito. Mas, seguindo aquela linha que a gente sempre discute, eu te perguntaria, como que você vê a ação do Espírito neste Brasil de hoje? Na Bíblia, a ação do Espírito, o Evangelho de João diz só para onde quer, você o ouve, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, o Espírito, muita gente liga o Espírito Santo com sentimento, com emoção, com dons extraordinários de fala, o dom do Espírito é falar, é só falar línguas estranhas, é fazer milagre. Entretanto, Paulo diz que o dom maior do Espírito é o amor, é a solidariedade. E aí, agora, no Rio Grande do Sul, no meio de tanta coisa terrível, você ouve a notícia de que um médico de Minas foi para lá como voluntário para ajudar e morreu socorrendo o pessoal. Você vê a história de comunidades pobres, do MRCT no Brasil inteiro, mandando comida para o Rio Grande do Sul. Então, a ação do Espírito é isso. É quando a gente, por exemplo, no Brasil como esse agora, você manter no meio de tudo uma energia de amor, de solidariedade, isso é a ação do Espírito. Perfeito. Como você já falou, Marcelo, nesses dias nós estamos vivendo aí essa tragédia das inundações no sul do Brasil. Conforme os textos bíblicos mais antigos, o termo hebraico ruá, que já foi citado aqui no programa hoje, Espírito, era antigamente a atmosfera que nos cerca, lá no início do mundo. Corresponde ao que os povos andinos chamam de Pachamama, a mãe terra. E ruá em hebraico é bom lembrar que é uma palavra feminina. Também pode ser compreendido no sentido do axé, das comunidades de matriz africana. E podemos afirmar, sem medo de errar, que a ruá divina corresponde ao que na Laudato Si, lembrando que agora, no domingo de Pentecostes, que nós estamos falando aqui, começa a semana Laudato Si, proposta pelo movimento Laudato Si, que reúne católicos do mundo inteiro, não só católicos, mas também pessoas de boa vontade, como o Papa Francisco diz que a encíclica é direcionada a essas pessoas, não só aos católicos. Essa encíclica foi publicada na festa de Pentecostes de 2015, por isso que tem a semana Laudato Si começando agora. e o Papa Francisco chama de ecologia integral, a presença divina no universo, que nos chama como energia amorosa ao cuidado e à unidade de toda a comunidade da vida. Então, vamos cuidar mais da terra, da ecologia integral. Fica aqui esse grito, esse apelo. E peço que o Marcelo faça aí umas considerações finais, refletindo também sobre isso. Eu acho que a consideração final você já fez. Eu só lembrei de uma palavra de Paulo, na carta aos humanos, que a igreja usa no começo da Eucaristia, deste sábado à tarde, não do domingo. E diz, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quer dizer, o amor divino que se espalha pelo mundo inteiro, pelo universo todo, é dado como expressão do Espírito. É nessa alegria, nessa festa, que eu abraço cada um, cada uma de vocês, e Deus nos abençoe, continuamos juntos, até a próxima semana. Né, Darwin? Com certeza. Assim a gente encerra esse tempo pascal, né? A partir de hoje, a gente deseja viver o Eterna Páscoa, mas nesse, liturgicamente falando, a gente não deseja mais feliz Páscoa, então hoje, pela última vez, a gente deseja uma boa festa de Pentecostes, e sigamos juntos no caminho. Beijo no coração, excelente semana. E a gente segue caminhando, como sempre. Tchau. 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 Obrigado.